Despacito Quero esquivar pelo despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Tem vez que fazer bora Tá bem aí? Tá me dor de barriga, cara Você vai me encher a mão, cara Tá me encher a mão, cara Tá me encher a mão, cara Tá me encher a mão Vem, tá me encher Meu Deus, velho Tá me encher a mão Tá me encher, tá me encher Moura. Moura, mano Que isso, mano Que isso, mano Que porra é essa, mano Que porra é essa, mano Que porra é que você não cria Jalota, que peçote do caralho Que porra é que você tem Que porra é que você tem Daí, Marmão Se inscreva no canal e ative o sininho. Ai, ela ficou na sala Ai, ela não conseguir Ai, mas socorro Ai, mas socorro Ai, piado, o que que é isso? Ai, que nojo Ai, que escorre por caralho Olha isso Olha isso Ai, meu deus Ai Que macio truque aqui Ai, que nojo Tchau, tchau, tchau! E aí